Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, trazer um comparativo bem legal pra vocês São dois carros que assim, são totalmente diferentes, são de categorias diferentes Um é um... é muito mais caro que o outro, a BMW tá quase 100 mil reais a mais que o Civic Só que são dois carros com a potência bem parecida A BMW vem declarado 1.84 de fábrica, o Civic vem declarado 1.73 Então pô, são 11 cavalos apenas a mais na BMW E é uma 320i das novas, é tração traseira e cara, essa configuração é maravilhosa né velho Olha isso aqui, olha o interior desse carro velho, é muito bonito o interior desse carro aqui Olha pra nós! Olha lá que da hora, olha isso Olha o painel disso daqui, olha o couro desse carro É muito bonito velho, realmente o interior desse carro é muito, mas muito bonito mesmo Uma coisa que eu tava notando, é tipo que o teto da BMW, olha lá, ele é um pouco maior do que o do Civic Um pouquinho maior Achei legal isso daí, só que ele não abre 100%, então também não adianta muita coisa Mas pra ter mais visibilidade mesmo Os dois tão com o chrome delete na frente, tá vendo? Os dois carros tudo full black na frente O Civic, esse Civic aqui é meu A BMW é do amigo meu, do Bruno E uma coisa legal, é que eu vou contar um segredo pra vocês, eu não tenho que falar meio baixo É que o Civic tá com o chip Então, vai dar uma brincadeira da hora O Civic ganhou, acho que quase 50 cavalos com o chip Então vai ser uma brincadeira divertida Aí a gente puxa com o chip ligado, depois a gente desliga pra ver a diferença entre os dois É que tá com esse chip e o Civic E vamos ver, 1.5 contra um 2.0 A BMW pesa 200kg a mais do que o Civic Então assim, em questão de peso, é bastante coisa a mais Só que a BMW, tipo, ela declara um 183 original, um 184 original Mas ela também vem um pouquinho a mais de cavalaria do que ela declara O Civic, eu passei no Dino O original, ele veio acho que 150 cavalos de roda original Então, tem uma diferença grande aí, questão da potência dos dois carros Mas vai ser divertido Se inscreva no canal, galera, todo dia tem vídeo novo Essa reta aqui tem mais ou menos 800 metros Esses carros aqui vão andar quase 160km por hora aqui nessa reta Então, dá um comparativo bem legal Dá pra acelerar e realmente saber o que os carros O que você extrai de potência de cada um Deixa o like pra dar aquela força E bora pro acelero Bora começar acelerando o Civic Obviamente Cara, uma coisa que eu notei Tipo assim, eu já até falei pra vocês em outros vídeos Eu tenho uma BMW, uma 2015, uma F30 E tipo assim, por incrível que pareça O Civic, ele é mais confortável do que a minha F30 Essa aí eu já não sei dizer Porque eu nunca viajei com uma dessas daí Mas creio eu que essa daí já deve ser mais confortável do que o Civic E é uma coisa que você fala Pô, mano, um Civic ser mais confortável que uma BMW Esquisito, né? É bem estranho Mas realmente a Honda se superou quando fabricou esse carro aqui O carro é muito top Vamos lá Desligar o controle de tração aqui Ele não desliga 100%, vocês estão ligados, né? Essa geração aqui não desliga 100% o controle Eu vou sair com ele no... Não sei, vamos testar Eu não sei qual que sai melhor aqui Vamos começar saindo no S E aí? Você é buzina ou buzina? Você é buzina Então vai Carreta, guri Ele falou que ele não ia sair no launch Que ele não queria sair no... Tomou carretada Meu Deus do céu Olha aquilo lá Calma lá Agora vamos ensinar ele a sair Porque não pode, velho Tem que sair no launch, caramba Senão não dá Agora já se arrependeu já De não ter saído no launch Certeza O Civic, você vê que mesmo no molhado Não patina nada Eu avisei pra ele armar o launch Na hora que você puzinou Eu coloquei no... Arma o launch, caramba Eu não lembro Você tá gravando direto Tô gravando direto Eu não lembro como que ele dava o launch É... Joga tudo no Sport Aperta uma vez o controle de tração Só aperta assim Uma vez E aí deixa o câmbio no S Não bate marcha Ó Tá no Sport Normal Você apertou uma vez o controle de tração? Só... Não é apertar e segurar É apertar uma vez só Uma vez, tração Isso Contro ativado É... Aí bate o câmbio pro lado pro S Mas não bate marcha Deixa ele no S mesmo Afunda o pneu acelerador No freio E afunda o pneu acelerador Não armou? Ai que esquisito Será que ela tem trava até 2.000 km? A sua não tem 2.000 km ainda? É não Vamos ver Acho que não Acho que essas daí não Acho que é só as M só É zero meu patrão Sport Tá no coisa Ah, mas assim já armou Faz de novo Não apareceu a bandeirinha Ah, mas tudo bem Mas tá... Mas já dá... Depois a gente vê se a gente consegue fazer armar certinho Meu carro tava limpinho Estava Estava Vai, você buzina ou buzina? Vai de novo Tá difícil, hein 10 a 0 pro carro Vai Agora ela pitou Sobe o giro aí, vai Agora ele saiu antes que eu Nossa, mas o Civic Patrola Olha isso Mesmo ele saindo na frente Tchau, obrigado Vou até abrir aqui Tchau É meu filho Não tem jeito não O Civic Zão anda muito Lembrando que a gente tá com o chip ligado Não tem como, mano É tração traseira como tração dianteira Saindo parado Não tem jeito O ABM sempre vai dar um pulo na frente Ainda mais se armar o lote ali certinho E aí, depois o Civic não passa nem a pau Mas com o chip Você vê que, cara O chip dá um gás Final eu falei que ele ia chegar? Mas eu tô com o chip ligado Deixa eu desligar ali Ninguém vai puro, pai Aqui, ó O race ship aqui da maldade, ó Vamos desligar ele aqui Aí, zero Pronto, tá desligado Eu falei que eu ia ganhar Só não falei como Buzina você agora, vai Ô, peraí, peraí, peraí Calma lá Aí, vai, pode ir Os dois sempre... Original Os dois saíram perfeitamente juntos É, agora não tem jeito, ó A BMW vai abrindo, ó É, não tem jeito não Cara, que legal, velho Meu Deus Que legal, cara Ô, eu não imaginava que a BMW ia andar tão perto Tipo, um andar tão perto do outro Pô, o Civic tá... Agora o Civic tá 100% estoque Não tem nada mexido Desliguei o chip ali É 100% desligado mesmo Vocês veem que já deu uma diferença da pega Caralho, dá uma diferença do inferno O chip é 30 de roda, pai Tá louco E direita o carro aí Aí, vamos mais uma Depois a gente troca Caralho, dá uma diferença violenta Ah, não, calma lá É, vamos mais uma rolando Depois, aí depois a gente troca Vai Será que pega? Será que pega? Olha o jeito que ele vai passando Agora deu uma estagnada Ó Cara, que louco, velho Nossa, que insano isso daqui Ô, vai muito próximo um do outro Muito legal Agora vamos uma rolando Pra gente ver rolando agora Vamos rolando Vem mais pra cá Caraca, eu nunca imaginei isso Agora é rolando Vai ser mais embaçado pro Civic sair Eu vou ter que sair no manual aqui Vai ser difícil Vem pra cá, louco 3, 2, 1, vai Esse câmbio é meio bobo saindo andando Mas mesmo assim, ó Foi bem Deu a mesma coisa Mesmo resultado A BMW A BMW andou um golinho a mais Cara, a BMW andou um golinho a mais, velho É bonito demais ver isso Você é louco Quando que eu imaginei Que a BMW fosse andar perto de um Civic Touring, velho Isso aqui é 1.5, bicho CVT Por isso que eu falo pra vocês CVT é bom Troca comigo Cheirão de freio, fi É zero, né, pai Aí cheira freio mesmo Ô, quando que eu imaginei Que um Civic CVT fosse andar perto de uma BMW Que vergonha Tá louco Você senta baixo Você senta alto pra caramba Tá louco Deixa no Dzinho normal e couro Zero Eu não vou dar laute Não vou frear Não, freio e acelera sim Freio e acelera Freio e acelera Aí armei o laute, cara Naquela hora não armou É deficiência sua Não pode Vai lá Eu vou buzinar, beleza? Ergue tudo, giro aí Pedal prendeu aqui Pedal prendeu Mas agora ele tomou uma carreta Cara, o que o interior desse carro é lindo Não tá escrito, velho Que foi, tio? O que você fez? Saí normal e acelerei Mas demorou muito pra sair Mas você viu que esse aqui agora já começou a Já começou a ficar interessante Ele já tá Nossa, o cheiro de Cheiro de fritado, fi Cheiro de foi derretido Tá louco É Eu segurei no freio Ele acelerou tudo Vai, faz de novo Vai Sai no já 3, 2, 1 Já Ah, não deu pra entender Agora ele toma cor Não dá pra entender Vou tirar o pé já Não vou abusar do freio aqui Não precisa Troca de novo Troca de novo Sai no Agora não dá pra saber se o problema é ele aqui Ou se o problema é ele lá Ou se é um conjunto do negócio Você não me ajuda, pai Vai lá Arma o laute direito Mas por que que aconteceu? Porque agora Por que que tá andando tão na frente agora? Porque você tá sabendo Saindo com o laute Então sai com o laute direito lá E você anda alto pra caramba Dá até agonia Parece minha filha dirigindo Muito bom, velho Muito bom É a última, hein Faz direito Vou deixar no Dzinho normal aqui Esse aqui Falam que ele larga melhor no D do que no S Na prática Eu acho que não faz diferença nenhuma O D e o S aqui Não muda nada É melhor que ele não emule marcha Que ele deixe tipo assim Jogar no automático Seria melhor Bora Vou fazer freio acelerador Percebi o giro E eu vou soltar Bora Conseguiu armar? Não Não, não armou O que que você fez de errado? É, tô lá no freio Dynamic control Ele arma o dynamic control Mas ele não arma o Hashtag agora vai Vambora Não tá armando? Não armou Ah Não pode Tem que acelerar de uma vez Aperta até o kickdown De uma vez Armou agora Não armou? Não armou Mas ele morre Eu queria acelerar Não, mas ele não acelera mais que isso Ele fica nisso aí Vai O laut é assim Vai Sobe o giro Vai Ah, não é possível Agora armou Então vai Vou buzenar Espera buzenar Vai Arma o launch Não armou Amou Tô ficando puto já Não aguento mais Ele demora Olha essa vez Eu vou te matar Vai É na terceira Buzinada Tio Espera Arma o launch Tá Nossa, passar de marcha bruta Dá pra até ver no carro dele passando E esse é o resultado mesmo Pronto Temos veredito Porque armou o launch Ele não tem erro mais Esse aqui que tem que sair certinho Tem que erguer o giro certinho Tem que soltar na hora certa Senão não vai Ah, foi difícil Nossa, foi bem difícil Esse daqui Ah, foi